Música Controle 10-44 atingido, louco e passo Controle, perseguição em curso, motorista tem controle em 11-51, interceptando Entendido, código 3 autorizado, chamando unidades nas proximidades Corredor atingido, acho que ele não entendeu a mensagem Música Restaporto baixo, bandeira do código 3 Música Controle, algo atingido, essa ele fingiu Aterveia ele, suspeito danificado Cuidando a força Música 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 Atenção, corredores deixando Minas na pista Controle, suspeito tentando escapar, ainda na cola dele Música 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 Designadas para assistência Suspeito, sumindo de vista Entendido, temos unidades Designadas para assistência Unidades, possível código 3 Veículos dispararem de 200 sirenes A Interstate 4 Tirei o nabo dele em movimento, estou seguindo Suspeito, passeu, é o fim dele Controle, pegamos ele 1044 detido, vamos levá-lo, câmbio Suspeito, código 3 foi detido sob custódia no momento Câmbio Entendido, só não De aquela mobilidade, câmbio 4, 3, 2, peito atingido, agora ele vai ver Controle corredor, pulando o posto a puxas, todos os atingidos, as unidades próximas Controle corredor Controle corredor tentando me tirar da entrada, câmbio ou não Acertei ele Bom trabalho, unidades dispensadas, todos os alvos em alta velocidade foram capturados Suspeito, código 3 imobilizado, motorista detido 10-4 na detenção, o suspeito agora está sob custódia Começando a onda na Interestate 4 10-4 na detenção, o suspeito agora está sob custódia de 10-4 na detenção, o suspeito agora está sob custódia de 10-4 na detenção, o suspeito agora está sob custódia de